Fala pessoal, tudo jóia por aí? Olha só, o concurso da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro está esquentando a cada dia que passa e agora a comissão deste certame finalmente foi definida. A seleção está prevista já para o primeiro semestre de 2024, que está logo aí, e serão 195 vagas, sendo 45 para auditor fiscal, mas a probabilidade é muito grande de que chamem mais do que essas 45 vagas que estão previstas e, além disso, outras 30 mais 120 em cadastro de reserva para analista de finanças. Agora, pessoal, o próximo passo é a definição e a contratação da banca organizadora e depois o edital de abertura que poderá ser publicado e isso deve acontecer aí até o mês de junho. Para saber todos os detalhes, inclusive até do último edital, acompanhem com a gente as nossas redes sociais no arroba Estratégia Concursos e também o link do site com as informações deste concurso mesmo que eu vou deixar disponível para você aqui embaixo na descrição do vídeo e continue também acompanhando todas as atualizações para ficar muito bem informado no mundo dos concursos públicos. Até mais!